E aí gente, tudo certinho? Júnior é por aqui mais um vídeo de Ark Survival Evolved pra vocês e hoje eu não trago boas notícias. Trago boas notícias, mas também trago más notícias. Eu sei que geralmente a gente gosta de começar sempre pelas boas, né? Mas vamos começar pelas más? Vamos começar pelas más. Gente... É guerra. É guerra, é guerra e vai ter guerra. Eu sabia que viver no norte não ia ser uma tarefa muito fácil, mas eu acho que vai ser uma tarefa muito divertida. Porém, isso tá começando a causar uma dorzinha de cabeça bem chata. Agora, eu conectei no server e aparentemente está de boa. Vocês podem ver que eu coloquei algumas fundações aqui e eu já vou explicar pra vocês o que a gente vai fazer. Ontem, pra vocês terem uma ideia, eu vim aqui na minha base pra tentar fazer algumas coisas e haviam dois carnos e quatro raptors brincando aqui no pátio. De boa. Como se fosse um parque de diversão. Isso não tá certo. Até porque eu quero ter coisas aqui dentro e eu não posso ter carnívoros hostis andando por aqui, porque isso aqui vai fazer um estrago quando eu começar a trazer os animaizinhos pra cá. Outra coisa que eu vi, eu já vou mostrar pra vocês lá, é que eu sofri mais um ataque à minha casa. Já vou falar dele. Antes, deixa eu mostrar o que eu comecei a fazer aqui. Eu comecei a fazer um muro pra começar a cercar o lugar e poder finalmente trazer algumas coisas pra cá. Eu fiz um muro de pedra, depois eu vou colocar os spikes de metal por volta, coloquei um berremute e fui levando a cerca até lá. Até o ponto que eu não consigo mais juntar a cerca por causa da subida. Eu vou ter que dar um jeito pra fazer de lado, não sei. Eu queria fazer isso aqui reto. Eu ia desmatar essa mata toda daqui, porque sai muito raptor e carno daqui, tá? Desce tigre, que com o muro eu vou conseguir impedir, mas spawna coisa aqui dentro. Então eu queria acabar com isso. Só que eu tenho que dar uma ajeitada, que eu quero que o muro fique reto. Eu não quero fazer muita curva. A minha ideia era parar lá naquela pedra, porém nós temos aqui uma linha reta que eu queria aproveitar ao meu favor. Eu não sei como eu vou fazer isso, mas eu vou pensar em breve. Daqui a pouco eu trago o mamute pra cá, destruo tudo isso, eu tô evoluindo o mamute. Opa, tem o escorpião aqui embaixo. Uou, foge. Tem o escorpião aqui. Eu tô com flecha de narcótico. Eu nem vi qual é o level dele. Mas no mais a gente já deu uma estica a ele aí, deixa ele aí a nosso favor. Deixa eu ver se eu consigo subir aqui, ó. Pronto, esse bicho para de encher o saco. Deixa eu ver se vale a pena. Fêmea 16. Fêmea 16. Fêmea vai colocar ovo, beleza. Serve pra alguma coisa. Escorpião a gente domestica com carne podre. Eu não vou buscar essas flechas, deixa lá. Então deixa eu aproveitar e mostrar. Ó, tem um de morfodon aqui, que level ele é? Level 24 fêmea. Eu peguei mais um de morfodon, porque agora nas últimas atualizações, de morfodon colocam ovos. Então isso vai ser interessante para a gente poder domesticar alces, tá? O ovo do de morfodon serve para os megaloceros. Eu coloquei aqui um feeding through para alimentar os nossos bichinhos aqui de dentro. Enquanto isso eu vou pegar essas carnes podre, porque tá com pouca frutinha. Tem que colocar mais frutinha depois. Eu quero pegar essa carne podre porque escorpião a gente domestica com carne podre. Enquanto isso, deixa eu falar do meu ataque e como foi. Eu não sei o que aconteceu, mas por algum motivo estava destruída uma janela da lateral da nossa casa e junto com a janela, atrás da janela, tínhamos dois armários que foram quebrados. Provavelmente, alguém deve ter deixado algum bicho perto da parede. E esse alguém não fui eu. Ontem ao chegar aqui em casa, eu vi que a minha águia e o meu... A minha águia não estava aqui, tá? O tatu estava lá em cima e o piteiro estava aqui. O Scru andou morrendo. Então ele veio aqui, pegou o meu piteiro para ir buscar as coisas dele. Morreu de novo. Veio aqui, pegou a minha águia. Foi lá tentar recuperar. E morreu de novo. Então, ele andou fazendo algumas mudanças aqui e eu acho que ele deve ter deixado o bicho aqui muito perto. Eu tenho uma janela aqui e tinha uma janela aqui. Essa janela foi quebrada e os armários que estavam atrás foram destruídos. Eu perdi algumas coisas. A águia acabou se perdendo. O Scru perdeu a águia. Ele não conseguiu achar. O piteiro ele conseguiu trazer de volta. Mas aí, eu acabei pegando uma outra águia que é essa águia cinza e branca aqui. Eu peguei ela ontem no level 100. Deixa eu mostrar para vocês. Deixa eu já fechar a porta aqui. Eu podia ter... Eu tenho um narcótico aqui. Eu acho que sobraram 10. Não, eu andei fazendo flecha. Deixa eu pegar um narcótico... Eu consigo passar a baixada? Consigo. Deixa eu pegar um narcótico aqui. Vamos pegar mais os narcóticozinhos. Então, para não ficar sem águia, eu abati essa outra águia. Eu vou estar mostrando para vocês aí a foto. Eu fui até a ilha dos carnívoros lá, que é a ilha do norte. E trouxe a águia até aqui. Exatamente aqui. E eu derrubei ela aqui do lado. E com o Prime eu peguei. Ela era level 100. Foi para o level 148. Eu andei evoluindo um pouquinho. Já estou no 160. Vai ser uma águia. Ela não está tão ruim. Eu botei um pouquinho de vida. Botei um pouquinho de melee damage. E eu quero subir agora o peso. Eu vou deixar essa águia como carga, tá? Eu não gravei vídeo, porque eu já peguei a águia com vocês. E eu ainda quero pegar uma águia 120 para mim. Então, nós vamos fazer um videozinho capturando uma águia. Mas essa aqui vai ser a nossa águia temporária. Já que o Skru perdeu a minha outra águia. E eu preciso de uma águia para mim poder evoluir aqui e fazer algumas coisinhas para vocês. O escorpião vai domesticar rapidinho. Eu não sei nem se eu vou precisar de muita coisa. Mas deixa aqui um pouco de... É muito baixo o torpor dele. Vamos ficar aqui. Enquanto eu falo com vocês, eu vou cuidando do torpor desse bicho. Então, como vocês devem ter visto a brincadeira no título, eu vou brincar de Plants vs Zombies. Na verdade, Plants vs Dinos. Que a gente quer destruir os dinossauros. Se vocês acompanham a Ark, vocês sabem que existe uma planta venenosa que ela cospe veneno. E isso lembra muito o jogo do Plants vs Zombies. Então, aquelas fundações que vocês estão vendo ali... Putz, se derrubaram a minha outra árvore. Caceta. Eu vou ter que usar o refertilizer. Quando eu construí isso aqui, eu tinha deixado... Eu fiz bem aberto justamente porque tinha uma árvore aqui embaixo e tinha uma árvore naquele canto, um pouquinho atrás daquela fundação, que eram árvores que eu queria deixar. Porém, com esse monte de bicho andando aqui dentro, Paraceratérion, o próprio Pescoçudo, o Brontossauro, eles acabam destruindo as árvores. Então, devem ter quebrado as árvores grandes. E eu quero fazer essas plantinhas pra não deixar nenhum dinossauro entrar aqui em casa. Essa plantinha a gente tem como configurar pra atacar dinossauros ou atacar jogadores, no caso do PVP. Então, eu vou colocar elas aqui pra fazer a nossa defesa de base enquanto a gente não acaba de fechar toda ela. Eu não sei o que tá acontecendo, se foi algo em função da atualização, mesmo eu colocando fundações, mesmo eu colocando cerca, tá dando spawn de bicho aqui. Não aqui, principalmente pra lá, naquela direção. Deixa eu fazer o seguinte, deixa eu dar mais um, mais um narcótico aqui pra colocar isso aqui no level máximo. E deixa eu mostrar uma coisinha pra vocês. Eu vou colocar, então, nesse episódio, as plantinhas cuspidoras de veneno em cima dessas fundações. Eu coloquei algumas fundações espalhadas pela base, não vai ser o suficiente, mas por enquanto era o que eu pude fazer, até porque eu vou fazer isso aqui tudo de pedra, e vai material pra fazer isso tudo, que é uma fundação, quatro paredes e um teto. Então, eu já coloquei aqui, eu já fiz completinho, tá? Olha só como eu fiz. Eu botei a fundação, as paredes, uma escadinha pra subir, e eu vou colocar aqui em cima a planta. Só que pra isso, eu preciso do crop largo, o crop grande, né? O large crop. O Pedro tem blueprint, nós vamos passar lá na base deles pra pegar isso já já. Ó, aqui tem mais um, aqui tem mais um, aqui tem mais um. Só que, olha só, que estranho. Não era pra nascer nada aqui, de recurso, tá? Eu destruí essas pedras todas quando eu tava fazendo, e essas pedras voltaram, bem em cima do behemute e bem em cima das fundações que eu tinha colocado de teste. Não era pra nascer. Talvez por isso, mesmo assim, ainda esteja spawnando dinossauros aqui. Então, eu vou ter que ver isso com calma, nem que eu tire tudo e bote tudo de novo, se foi algum bug ou não. Descobriremos isso em breve. Mas eu quero colocar essas plantas, que eu quero destruir todos os carnívoros que entrarem aqui. carnívoro e bívoro, todo mundo. Eu não quero nenhum dinossauro que não seja meu. A minha ideia de ter um lugar tão grande é justamente eu poder ter vários dinossauros e poder deixar eles andando por aqui. Outra mudança que aconteceu é que eu ganhei um pântano de presente, tá? Aqui em cima, isso aqui tudo virou pântano. Lembra que isso aqui era uma planície? Mesmo depois da atualização, ainda era uma planície. Só que ontem, ao entrar, eu vi que isso aqui tava tudo fechado. Eu ia fazer um... Eu ia não. Eu vou fazer mais uma construção aqui em cima. Eu quero colocar algumas casas. Quero usar isso aqui de área de procriação. Eu ia fazer uma pontezinha ligando essa margem à outra margem. Eu vou continuar fazendo a planta. A planta. A ponte. Porém, vai ser uma ponte dentro da mata. Vai ser muito legal. Eu gostei muito que eu ganhei agora um pântano pra chamar de meu. Olha que bonito a gente sobrevoando isso aqui, gente. Isso aqui fica praticamente no pátio da nossa casa. Tá muito legal. Muito legal. Mesmo. Gostei muito disso aqui ter sido alterado e alterou depois da atualização. Eu tinha vindo aqui em cima e ainda não tava alterado. Bom, eu vou fazer o seguinte. Eu vou lá pra baixo. Vamos ver como tá aquele escorpião. Porque a gente tem que seguir rumo à base do Pedro pra poder pegar material e pra poder fazer os crops de uma vez. Que eu quero plantar isso aqui. Eu tô gravando esse vídeo. São nove horas da manhã. E isso é uma coisa que demora. Provavelmente isso não vai ficar pronto hoje no vídeo. Provavelmente não. Não vai ficar pronto hoje no vídeo. Até porque os meus planos são de mandar esse vídeo pra hora do almoço. Só que eu quero ver se isso fica pronto hoje de noite. eu acho que até lá já vai tá pronto. Falta ainda mais um pouquinho. Eu acho que vai comer mais uma ou duas carnes. Enquanto isso vamos dar mais um narcótico pra garantir. Narcótico a gente tá com bastante. Tira isso aqui pra cá. Bota um aqui dentro. E eu vou lá pegar os muros e mostrar pra vocês como a gente vai fazer isso. Eu já andei craftando tudo offline aqui pra não ficar muito demorado. Eu só vou mostrar pra vocês como a gente vai fazer. Eu deixei todas as coisas aqui nesse baúzinho. Então vamos pegar aqui quatro teto. Deixa eu pegar aqui dezesseis paredes. Eu vou pegar aqui quatro escadas. Eu consigo andar? Consigo. Ah, outra coisa que eu coloquei foi água aqui dentro, tá? Eu coloquei duas caixas d'água lá em cima. Não tá irrigado. Ele tá funcionando com água da chuva, tá? Então quando chove cai água na caixa e a gente usa aqui ao nosso favor. Como eu pretendo fazer isso? Muito simples. A gente aperta aqui no oito, coloca uma parede, aperta aqui no oito, coloca duas paredes, colocamos uma terceira parede e aqui eu tenho que sair pelo lado de fora. Eu coloco a quarta parede. A gente vai escolher um lado pra subir. Eu vou fazer todas do lado da frente. Vamos abrir meu inventário, vamos pegar aqui as escadinhas, deixa eu colocar os tetos pra cá também. Então a gente vai colocar aqui uma escada. Eu subo na escada, coloco o teto, que é o número sete, e pimba! temos aqui um suporte de planta. Então a gente vai fazer isso aqui. Não deve ter levantado o meu escorpião, eu tenho mais um suporte colocado daquele lado, vamos já deixar ele prontinho pra gente poder usar também. Vamos lá, oito, 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 e aqui a gente coloca aqui de fora, pum, não vou precisar nem de escada aqui, eu consigo colocar aqui, mas pra deixar padrão, eu vou colocar uma escada desse lado, o único problema é que depois que eu coloco o teto, ah não, foi direitinho, a escada tá aqui, eu consigo subir. E esses vão ser os meus turrets natural por enquanto. Se, se, nem, ó, levantou o escorpião, levantou o escorpião, levantou o escorpião, deixa eu botar aqui como, ah, não, é, ter, ah, neutro, será que eu já consigo fazer uma cela dela com material que eu tenho na mão? Ah, aqui, eu preciso de fibra, ah, fibra é facilzinha de pegar, fibra é facilzinha, deixa eu pegar aqui a minha minha foice, cinco, vamos pegar aqui um pouquinho de fibra, e eu acho que eu já consigo fazer a nossa cela de escorpião, vamos craftar isso aqui, e já temos mais uma fêmea, escorpião agora, além de pegar ovos pra fazer ração de rex, a gente também consegue pegar os novos sapos, e eu quero muito pegar um sapo, eu sei que todos vocês estavam pedindo na outra live pra gente pegar um sapinho, e eu acho que a gente pode fazer isso, então, 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 quem sabe, numa dessas, talvez, a gente possa hoje fazer uma live de arte, se a internet colaborar, se o mundo conspirar ao nosso favor, eu acho que a gente podia fazer uma live, até porque, acredito eu, que, por volta de 8 horas da noite, que é o horário que a gente faz as nossas lives, eu espero que já esteja pronto as nossas plantinhas, eu não sei quanto tempo demora pra crescer a planta carnívora, eu nunca plantei ela, eu plantei as outras coisas lá embaixo, as plantações normais, e elas demoram em torno de 12 horas pra crescer, como são 9 horas da manhã, quem sabe até a noite a gente já esteja com tudo pronto, eu vou fazer o seguinte, eu vou coletar um pouco de recurso, e nós vamos até a base do Pedro e do Yoshi pra pegar esse blueprint de crop e a gente vai preparar isso aqui tudo, eu vou esperar amanhecer e nós vamos seguir rumo a base deles, uma manhã chuvosa aqui na ilha de arque, bom porque vai encher as nossas caixas d'água, eu já coloquei aqui madeira, coloquei tete, coloquei fibra, falta ainda mais madeira e mais um pouquinho de cada recurso, deixa eu mostrar pra vocês aqui as caixas d'água como estão, eu botei bem aqui no teto, botei um caninho e fiz elas descer lá pra dentro e vamos seguir então rumo a base lá do Pedro e do Yoshi que eu vou pegar pedra eu ia pegar aqui mas pelo visto se eu for pegar alguma coisa vai ficar muito pesada minha águia e não vai voar a base deles é logo aqui na frente eu quero aproveitar e fazer essa viagem junto com vocês pra gente conversar um pouquinho e pra ver se aparece alguma coisa aqui ao redor da nossa base eu podia aproveitar matar uns dinossauros e evoluir um pouquinho mais de peso na nossa águia né deixa eu ver como é que vai ser se vai demorar muito ou não vamos matar pelo menos um bronze aqui eu tô mais ou menos na metade pra subir de level não sei se vai demorar muito ou não vamos ver se a gente conseguir upar um pouquinho de peso vai nos ajudar muito eu já upei um pouquinho de vida já upei um pouquinho de melee damage e isso vai essa águia não vai ser tão top assim tá mas mesmo assim vai ser uma águia muito boa ela vai chegar level 200 isso olha que nem eu falo quando quase não subiu ainda mas tudo bem eu não vou ficar matando bicho quando ela já passa de 150 ela já fica muito boa a minha ideia era deixar essa águia mais pra carga não mexer tanto em velocidade e dano eu só coloquei um pouquinho de dano um pouquinho de vida porque até se não ia ser muito fácil a gente morrer eu acho que ela tá com quatro mil de vida tá com 500 e pouquinho de dano e tá carregando 570 quilos eu quero botar quilo bota peso pra chegar ela mais ou menos a uma tonelada ó tem aqui um carno ontem tinham três carnos aqui um era level um pouquinho mais ó tem quais são os levels deles eu não tenho aqui meu negócio não porque eu tirei né então vamos colocar de novo meu spyglass aqui no set que é o lugarzinho que eu estou acostumado a usar level 104 uou 104 dá pra gente brincar eu acho que a gente deve ter mais ou menos uns oito nove ovos de ânculo que eu acho que são o suficiente se eu não me engano tem oito lá na base sul e eu coloquei mais dois aqui por isso que eu falo esses bichos level alto estão espalhando meu pátio gente ninguém merece isso eu não falei pra vocês eu acabei esquecendo mas ontem tinha até alfa raptor dentro da minha base eu tava andando de boa aquela nuvem vermelha correndo feito doido e era um alfa raptor então a gente precisa se proteger de uma vez a gente quer fazer tudo ver as coisas novas mas enquanto eu não tiver com a minha base pronta não vai ser uma boa porque a gente tá muito vulnerável e a gente não pode deixar isso acontecer eu vou fazer o seguinte pra não amarrar demais esse vídeo até porque eu vou dar um cortezinho e quando eu tiver lá na base do pedro eu volto com vocês ó de casa tem gente por aí acho que ele não ouviu e aí pedro tudo certinho tô gravando aqui vim pegar o teu blueprint emprestado ah beleza beleza eu mudei de lugar tô lá em cima agora desce aí acho que tu vai teleportar pra andar de cima sai da águia deixa eu vou soltar águia lá fora então deixa eu uma caminhada aqui então vamos levar águia lá pra fora beleza tranquilo deixa eu parar aqui eu já vou dar uma mostrada pra vocês como anda a base deles deixa eu desligar deixa eu sair aqui pronto tá lá em cima tá aqui em cima chega aqui eu tô terminando na casa fazendo por dentro agora ó isso aqui você tá vendo em prioridade aqui já como anda a casinha deles entra na outra parte ali tá apertado por causa do baú ó aqui tem a sala de armários e aqui tem as blueprints vamos ver aqui a blueprint do crop vamos procurar aqui large crop large crop eu vou pegar emprestado tá e eu trago pra ti daqui a pouquinho que eu tenho que pegar recurso ok pega esses dois prontos que tem aqui ó tem dois aqui nesse baú beleza 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 cara valeu eu vou lá pegar isso aqui rapidinho que eu preciso de um monte de pedra um monte de madeira a minha águia não carregava tudo eu não consegui trazer eu trouxe alguma coisa e depois eu deixo aqui pra ti de novo beleza vai lá de boa valeu pedro valeu então vamos dar uma sobrevoada aqui na base deles que eu quero mostrar pra vocês olha só que legal tá ficando a casa deles ó lá embaixo tá a plantinha a gente já vai ver olha só cara tá muito show isso aqui esse lugar pra construção é lindo pra quem não reconhece isso aqui é onde mostra o trailer do Ark aquele que ele vem correndo vem um um rex que abre o portão é exatamente nesse local tá muito bonito e essa aqui é a plantinha que a gente quer usar de defesa ele colocou algumas aqui essa é a planta espécie X e ela cospe veneno bom eu não vou mostrar muito isso agora que a gente vai mostrar daqui a pouco quando tiver tudo pronto então eu preciso desses suportes grandes pra poder plantar ela essa planta eu acho em cima de montanhas naqueles arbustos vermelhos armazém o legal é que ele conseguiu botar aqui o limão a batata o milho e a cenoura tudo aqui embaixo ficou muito organizado tá muito legal esse design que eles fizeram e aqui a gente ainda tem um espaçozinho com os composite beam pra poder fazer fertilizante show de bola muito legal mesmo muito legal mesmo se vocês quiserem ver mais isso aqui acompanha lá o canal do Pedro canal do Yoshi eles estão gravando aqui e eles estão fazendo muita coisa legal e vocês podem ver que tem vários sapos pulando porque pelo que eles estão dizendo o sapo faz cimento e você sabe que cimento é uma coisa muito chata de se fazer vamos lá pra fora eu não vou ter pedra aqui eu vou craftar esse material que falta e quando eu tiver com tudo pronto a gente volta lá na nossa base e a gente vai começar a deixar nossos turrets naturais prontos tava saindo da base do Pedro e olha o Alpha Raptor aqui passando gente Alpha Raptor vocês veem como é esse lugar deixa eu até ver qual é o level dele que de que de tá lá na frente o problema é que eu tô muito carregado ele é level 48 tá deixa ele aqui ele não vai fugir eu queria parar aqui pra pegar essas pedras pra gente poder já craftar as coisas eu tinha visto um Hex ali do lado mas tem Alpha Raptor também então a gente vai vir aqui vai pegar todos esses esse XP até porque eu preciso evoluir isso mas a gente tem que focar em uma coisa por vez e a bola da vez é fazer o nosso sistema de plantação então vamos correr lá pra casa porque eu quero isso aqui tudo pronto pra quem sabe hoje de noite a gente poder mostrar isso pra vocês na live eu não vou garantir que vai ter live hoje de noite eu vou tentar fazer digam aí nos comentários se vocês gostam de uma live na quinta-feira se não é complicado pra vocês eu sei que muitos de vocês estudam em função do nosso trabalho não tem como a gente fazer muito antes então se tiver live deve ser às oito horas da noite que é o horário que a gente normalmente faz as nossas lives então digam aí o que vocês acham se fica ruim ou não pra vocês assistirem mas eu quero fazer a live de hoje quem sabe eu venho buscar esse carno 104 que tá aqui e também poderia tentar buscar uma águia melhor pra mim se bem que essa águia aqui não é ruim não é ruim mas eu quero ter uma águia 120 porque a águia 120 merece no jogo agora a gente pode deixar ela praticamente lá nos 230 e isso vai ser muito bom isso vai ser muito bom isso vai ser muito útil a gente precisa de um bicho bom de um bicho forte pra poder brigar com os alfas pra poder carregar peso e pra poder nos defender porque muitas vezes quando eu tô construindo eu deixo a minha águia no neutro pra caso venha alguma coisa me atacar que já aconteceu diversas vezes a águia me ajuda muitas vezes a gente tá com material de construção até a gente trocar pegar um pike pegar um crossbow isso demora e a águia nos ajuda nessa missão mas tá aqui ó tá tomando forma a fundação da nossa base eu só não sei bom eu vou colocar os primeiros lá perto da nossa base mesmo deixa eu posar aqui porque aqui a gente tem dois eu tenho madeira aqui perto eu tenho pedra aqui perto deixa eu pegar pedra é com machadinho deixa eu ver inventário vamos craftar aqui craft item vai faltar mais pedra a gente pega um pouquinho mais de pedra aqui já faço mais um preciso de mais 80 vamos lá deixa acumular no inventário consigo fazer dois quem sabe craft item não porque vai faltar madeira e pedra então vamos lá madeirinha a gente tem aqui pedra a gente tem aqui já vou mandar fazer mais um craft item pronto já estou com cinco eu vou colocar esses cinco aqui só para mostrar para vocês como vai ficar isso aqui se abaixa na posição de origem eu consigo subir deixa eu ver se eu vou conseguir colocar estando aqui em cima né isso é uma dúvida que eu eu não consigo colocar quando eu estou aqui em cima que legal que legal ah consigo se eu tiver aqui eu consigo colocar eu só não sei se está bem centralizado bom não tem como ver eu vou colocar aqui e a gente já vai descobrir ah fica bom fica bom deixa eu ver se as sementes estão aqui eu peguei ah não está lá dentro eu vou colar na tela aí a imagem da planta que a gente pega no bioma de pântano que vem com essas sementinhas da da planta de espécie X ela dropa muito tá até achei que tá eu sei que aqui o nosso loot é um pouquinho mais forte mas mesmo assim me dropou 79 sementes é muita coisa eu vi que o pedro pegou um monte o pedro deu algumas para o screw então vou deixar vou disponibilizar para alguém aqui no servidor que esteja precisando e não esteja ainda achado a sua plantinha e agora a gente vai poder fazer isso aí e poder ah ela está bem na frente não está centralizado eu tenho que colocar mais para trás para deixar ela bem centralizadinha aqui é difícil a gente não tem uma visão muito boa mas tudo bem vai servir para o que a gente precisa nos outros eu arrumo bom gente espero que vocês tenham gostado de mais esse episódio aqui de Ark Survival Evolved aqui na nossa base do norte centro-norte mas uma base muito perigosa que a gente precisa urgente começar a nos defender para não ter problema de bicho aqui atrapalhando bicho destruindo as nossas coisas eu estou doido para começar o castelo mas antes de fechar esse muro antes de proteger aqui embaixo não adianta eu fazer lá perder tempo fazer e eles virem aqui destruir tudo então vamos fazer isso rapidinho para logo logo a gente poder começar a fazer uma bela de uma base aqui se vocês gostaram não esqueçam de deixar aquele like aquele favorito compartilhem o vídeo nas redes sociais facebook twitter google plus estão aí para ajudar na divulgação obrigado a todos que estão nos ajudando é muito legal ver esse apoio de vocês o canal está crescendo bastante e essa ajuda está sendo fundamental para o nosso crescimento obrigado mesmo então se vocês querem nos ajudar se vocês querem nos apoiar incentivar as nossas séries deixem sempre um like um compartilhamento um favorito que isso é muito bacana tá gente por hoje era isso então ficamos por aqui obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo like favorito sempre tchau tchau